Maternidade Um dos momentos mais desejados e também um dos mais desafiadores na vida de uma mulher Mas para ter uma gestação saudável e um pós-parto tranquilo, alguns cuidados são extremamente importantes O por aí de hoje é especialmente para você, mãe ou futura mamãe, que além de cuidar do seu bebê, também precisa saber cuidar de você mesma Toda atividade que tenha como princípio o relaxamento e o combate ao estresse é bem-vinda na gravidez Como pilates, que inclui a respiração como fator fundamental na busca pelo bem-estar Cris, os benefícios, as maravilhas que o pilates faz na vida de uma mulher, né? Quais são? A gente não pensa no pilates só para o momento da gestação em si A gente pensa no pilates como um preparatório sim para a gestação e para as mudanças que o corpo da mulher sofre durante essa fase Mas também a gente pensa na hora do parto e no pós-parto Fortalece o quê? Fortalece os braços, as pernas, junto com a respiração, né? O pilates é um trabalho de corpo em conjunto, não é? E não é só uma questão física Tem também a respiração, a coordenação dos movimentos, o equilíbrio, que também fica atrapalhado na época da gestação Porque o centro de gravidade da mulher, ele é modificado nessa fase Então é indicado para todas as mulheres, né? Não tem contra-indicação o pilates? É indicado como uma atividade para a vida Ana, por que você escolheu pilates para ser a sua atividade durante a gravidez? Eu sempre fiz atividades funcionais Eu gosto de trabalhar o meu corpo em conjunto E eu queria respeitar o meu corpo agora grávida Eu entendo que eu tenho limites E eu queria trabalhar em cima desses limites Então eu sei que no pilates eu estou controlada e conduzida E a questão da respiração, do relaxamento Como você vê isso no seu dia a dia? Porque grávida sempre... a gente passa por muitas transformações, né? A respiração, ela é o essencial na gravidez Aliás, em tudo, mas na gravidez principalmente Eu acho que é papel do médico promover a saúde E não só tratar a doença, né? Então aqui agora no Bela a gente tem profissionais de diversas áreas De diversas especialidades Então na parte médica nós temos algumas outras ginecologistas Cirurgião vascular, dermatologista, alergista, endocrinologista E temos várias pediatras, temos homeopata Fora da parte médica nós temos fisioterapeuta, nutricionista, osteopata E as psicólogas, tem um grupo de psicólogas muito bom Então acredito que nós estamos cada vez mais formando um grupo forte E o centro integrado é isso Um dos exercícios mais recomendados durante a gravidez é a hidroginástica Por que, Rosália? Então, porque a água atua no corpo da mulher De uma maneira bem diferente do que a tua gravidade A gente quando entra tem uma coisa que se chama pressão hidrostática Que faz com que os vasos se dilatem Isso melhora o retorno venoso, né? A volta desse sangue do pé, da perna Faz diminuição de frequência cardíaca Isso leva a uma baixa nessa pressão arterial Então assim, é uma das coisas que são mais interessantes para a gente trabalhar dentro da água Com isso tudo a gente consegue trabalhar numa intensidade maior Fazendo um esforço muito grande Porque a gente tem alguns materiais que a gente pode incrementar essa aula Elas fazem muitos exercícios que aqui fora elas não conseguiram fazer E lá dentro elas têm muito mais liberdade para isso É tudo melhorado É saúde para a mãe e para o bebê, né? Que está recebendo todos os benefícios dentro da barriga Com certeza, Cris É bom para a grávida ali, durante a gestação, que ela não engorda E no pós-parto também, que ela volta à forma física mais rápido, né? É, é Tem muita mulher que volta com 30 dias E a gente já começa a trabalhar e a gente tem os resultados muito legais A partir dos 3 meses de vida, o bebê já pode iniciar nas aulas de natação O contato na água junto aos outros bebês Contribui muito para o desenvolvimento físico, afetivo e neuromotor das crianças Johnny, é apaixonado por dar aula para a criança? Apaixonado Dez anos de natação, um ano de estágio Também sou formado em psicomotricidade, também justamente por causa deles Porque a psicomotricidade é justamente o que faz a criança entender o corpo dele no mundo Pega muito bebê aqui que não gosta de engatear O neném, ele tem que engatear Não é bonito o neném pular a fase Eu causo essa questão do engatear justamente com os tapetes mais moles Que proporciona o túnel, faço um túnel menor E ele vai ter que engatear para chegar até o pai, chegar até a mãe E a evolução dos bebês, assim, como é que você vê? Eles começam muito pequenininhos, né? Sim, começam quanto antes melhor E é isso, natação só tem a ganhar, cara O neném vai dormir melhor, vai comer melhor A gente coloca 30 minutos Justamente porque para um adulto 30 minutos é pouco Mas para um neném de 3 meses, um ano, é assim, é muito puxado O tempo deles é completamente diferente, né? É muito diferente, é muito diferente Aí saindo daqui já exausta? Não, saindo daqui exausta, é para o banho E dormir Dormir Adriana, qual a importância da natação para a vida da Giovana? Como você, esse desenvolvimento dela dentro d'água? Ela começou com 6 meses, ela agora está com 2 anos e 1 mês E é impressionante o desenvolvimento dela, realmente, eu fico chocada Ela é bem destemida e ela ama, é uma coisa que ela adora Na verdade, o meu objetivo sempre foi uma atividade lúdica, né? Eu acho que é o principal e está muito além do que eu esperava Ela está já quase que saindo do fundo sozinha Enfim, ela adora essa aula, ela brinca na banheira Ela faz as brincadeiras que ela faz aqui com o Johnny Ela fala do tio Johnny o tempo inteiro em casa Ela gosta muito daqui A música exerce um papel fundamental no processo de aprendizagem da criança Pois estimula a percepção de sons e ritmos presentes no cotidiano A música exerce um papel fundamental no processo de aprendizagem da criança Nicole, como é que é o Pedro nas aulas? Ele já faz um ano, né? A aula de música É, eu já tenho um bom período que ele faz Ele é bem interativo, ele gosta muito Não pode ver um violão também que quer tocar Então, pra ele, assim, é tudo muito natural, né? A música, pra ele, também é muito natural Eu vejo desde pequenininho Eu sou muito musical e pra mim, assim, eu quis botar ele nesse mundo também Nicole, essa interação com as outras crianças na aula de música É muito importante isso também, né? O que você acha? Sim, com certeza Eu acho que foi isso que eu busquei, na verdade Principalmente quando eu procurei a musicalização e a psicomotricidade Porque eu não tinha interesse de colocar ele em creche Nem em escola tão cedo Então, assim, mas eu não queria que ele perdesse essa coisa do vínculo E dessa interação, né? Com outras crianças E essa foi uma forma que eu encontrei, assim, mais do que interessante Pra manter esse vínculo, né? Interativo e alcançar esse objetivo Bovô Bel, conta pra mim Traz sempre o Vinícius aqui na aula de música? É, ele tá começando hoje, na verdade Mas, assim, eu já vinha trazendo a irmãzinha dele Que tá com cinco anos, né? É a segunda turma que eu venho frequentada nessa aulinha E você se diverte junto? Ah, não esqueça Já aprendeu todas as músicas? Não, sempre tem novas As antigas a gente sempre sabe Não esquece, né? Mas as novas são mais difíceis, né? E essa importância, assim, de estar junto com o Netinho Essa interação, vó e neto numa aula de música É muito gostoso, né? Ah, isso é Muito, muito bacana, né? A gente ter essa oportunidade de estar com eles e ajudar os filhos, né? É muito bacana isso, muito legal Como é que é esse dia a dia você com as crianças, né? E você pega os pequenininhos, bem pequenininhos, né? A partir de quantos meses? A gente divide sempre o grupo de bebês não andantes E o grupo de bebês andantes E sou da educação infantil Então eu mesclo também algumas coisas da educação infantil com a música, né? Assim, a gente não trabalha só a musicalização aqui A gente trabalha uma porção de coisas Esquema corporal, a identidade do bebê A própria psicomotricidade, o movimento, né? Enfim, é muita coisa misturada E a linguagem, né? Que a música também estimula muito a linguagem É muita coisa A importância da música pra criança, assim Esses primeiros sons, né? Como é que isso é no dia a dia? Assim, na verdade, eu penso que a música é uma linguagem Então, da mesma maneira que a gente, quando é pequenininho, aprende qualquer língua Se a gente tá inserido numa linguagem musical Aquilo vai entrando e a criança vai absorvendo de uma maneira que nunca mais Fica lá no subconsciente O bebê, assim, fica muito feliz de ter amigos, de ter música De ter atividades bacanas na vida dele Ou seja, a aula de música faz bem pro bebê, pra mãe, pra professora Todo mundo tá feliz aqui A apresentadora tá todo mundo feliz Então, Felipe, fala um pouquinho aqui dessa integração que é o centro, né? Sim, aqui é uma espécie de oásis, né? A gestante, mãe, vem E aqui ela consegue fazer tudo Tem desde consulta médica, atividade física, cabeleireiro, drenagem, massagem Então, ela vem pra cá e aqui ela resolve a vida dela toda Esse é o nosso grande diferencial aqui da clínica Sim, não só gestantes, mas também mulheres em geral Aqui a gente atende um público bem diverso Com foco na maternidade Mas aqui a gente desde sempre procurou integrar tudo num só lugar Então, a nossa ideia é exatamente trazer essa mulher pra cá, gestante, mãe E que aqui ela se sinta à vontade pra ela fazer atividades físicas Pra cuidar da saúde dela Até cursos pra gestante, cursos online também agora a gente oferece Agora, conta um pouquinho assim do espaço das mães que vão chegando aqui A gente tem várias clientes aqui que começaram ainda gestante E aí pariram, voltaram com os filhos depois E permaneceram aí até os filhos fazerem 5, 6 anos É um acolhimento, é uma casa grande que acolhe realmente todas essas mulheres E quem conhece a gente sabe que tanto a arquitetura quanto o lugar Ele é todo feito pra parecer aquela casa da avó, sabe? Aquele lugar que você vai pra se sentir à vontade, pra se divertir, pra ser bem tratado E pra o que você precisar a gente resolver É um acolhimento, 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 é um acol